T. 38. Jean-Paul Sartre. 21 de junho de 1905 – 15 de abril de 1980. Filósofo, dramaturgo e romancista francês que popularizou o existencialismo. Ele definiu o papel do intelectual público do século XX. Alves o mais conhecido filósofo dos tempos modernos, Jean-Paul Sartre. Definiu o papel do intelectual público engajado politicamente de um modo singularmente francês. Em uma cultura que atribui grande valor às suas instituições educacionais e suas qualificações, Sartre nunca se tornou professor universitário. Embora tenha ficado em primeiro lugar no teste para A agregatão de filosofia da Ecole Normale Superiori, em 1927, sua carreira acadêmica, depois disso, distribuiu-se entre diversos liceus, onde ele deu aulas por vários anos. Sua posição como pensador teve como base apenas seus Trabalhos publicados dos quais o mais importante foi o Serio Nada, 1943. E a força dos seus argumentos públicos presentes em peças, romances, Ensaios e trabalhos filosóficos era tão grande que toda uma nação lhe tinha Respeito O tamanho da consideração que se tinha por Sartre na França Apesar de sua simpatia impopular pelos regimes soviético e maoísta, muito Tempo depois de os horrores desses regimes totalitários terem se tornado Públicos pode ser medido pelo fato de que o seu cortejo fúnebre atraiu uma Multidão de 50 mil pessoas Ao perdoar Sartre depois de sua prisão durante os Eventos de maio de 1968, o então presidente francês Charles de Gaulle Afirmou, não se prende Voltaire Em 1936, Sartre apareceu em cena com dois livros A Imaginação, uma Pesquisa sobre teorias filosóficas da imaginação pré-usserlianas e a Transcendência do Ego, que apresenta argumentos contrários à visão de Rousseau do Ego Transcendental, definindo-o como um construto criado por Outros Sartre, em seguida, rejeitou a visão de Freud do inconsciente em Esboço para uma teoria das emoções, 1939 Mas foi seu romance a náusea 1939, que trouxe para Sartre o início da sua fama e, para o mundo, uma Primeira prova do seu existencialismo O principal personagem do romance Hockentin, sente-se literalmente nauseado pelo fato de sua existência no Mundo, pela sua percepção da coisidade dos objetos e da falta de Significado a ser encontrado no mundo exterior a si mesmo O conceito de Sartre de facticidade se refere à situação em que o sujeito encontra a si Mesmo, seu gênero, filiação, nacionalidade, habilidades etc. É no contexto dessa situação que o sujeito confronta sua liberdade, que é limitada pela Facticidade Para Sartre, o homem está condenado a ser livre Essa situação Deu origem ao conceito do absurdo Albert Camus e o absurdo Uma das expressões mais coerentes do absurdo pode ser encontrada nos Romances e ensaios do amigo e rival de Sartre, Albert Camus, 191360 Camus era um pidnoir, colono de língua francesa, da Argélia que foi criado Na pobreza e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 Seu romance O Estrangeiro, 1942, conta a história de um assassinato cometido, ao que tudo Indica, sem motivo pelo protagonista, Meursault, que é aparentemente Indiferente em relação às suas ações e seu destino No universo ateísta de Camus, todo comportamento humano é permitido Mas as consequências Dessa liberdade sem limites também precisam ser aceitas, Meursault precisa Aceitar sua punição por um assassinato sem sentido, ele é condenado à morte Em seu ensaio O mito de Sísifo, 1942, Camus utiliza uma história da Mitologia grega sobre um rei condenado a rolar uma grande pedra até o topo De uma montanha somente para vê-la rolar para baixo novamente, assim que A tarefa é cumprida a ação que ele é condenado a repetir eternamente para Examinar o dilema do homem moderno em um mundo sem Deus A tarefa é Inútil, mas, ao assumi-la, o homem define a si mesmo Fortunas de guerra contrastantes Camus era comunista Excluído do serviço no exército francês porque sofria De tuberculose, ele editou o jornal de resistência a combate durante a ocupação Nazista na França, muitas vezes correndo grande risco pessoal A guerra de Sartre foi diferente Ele serviu no corpo meteorológico do exército francês e Foi capturado durante a queda da França, em maio de 1940, sendo enviado Para um campo alemão de prisioneiros de guerra chamado Stalantide Próximo a Trié, onde ficou por quase um ano Durante esse tempo Continuou a estudar o livro Ser e Tempo, 1927, de Heidegger, que ele havia Começado a ler em Berlim em 1933 Sartre passava o tempo ensinando a Fenomenologia de Roussel aos padres que eram prisioneiros junto com ele e No Natal de 1940, escreveu e produziu uma peça de teatro para os Companheiros de Sela Barionau, o filho do trovão era, segundo ele Asegurou em uma carta a sua amante Simone de Beauvoir, 1908-86, uma Peça de Natal que não se apoiava na crença cristã para ser apreciada Enquanto era prisioneiro, Sartre iniciou também sua mais importante obra Filosófica, o Ser e o Nada Com o auxílio de um padre, ele obteve documentos Médicos falsos e foi libertado da prisão alemã em 1941 Sartre voltou a Paris Para viver com Beauvoir e seu círculo de amigos e amantes, e passou a dar Aulas nos liceus Pasteur e Condorcet enquanto terminava o Ser e o Nada Durante a ocupação, Sartre ainda escreveu e produziu duas peças bem-sucedidas que foram Autorizadas pelos censores nazistas As Moscas, 1943 Trata-se de uma leitura existencialista da histórica de Electra, da mitologia Grega, enquanto Entre Quatro Paredes, 1944, apresentava quatro personagens Em um quarto sem portas ou janelas e era concluída pela famosa fala o Infernos são os outros A natureza do existencialismo sartreano O existencialismo é uma refutação do essencialismo, a doutrina que sustenta Que coisas ou pessoas possuem essências intrínsecas O famoso ditado de Sartre é que a existência precede a essência Para ele, a existência tem dois modos, ser e nada O ser tem duas categorias, em si e para si O em si é o ser como um objeto desprovido de consciência O para si é o ser consciente, mas não é um objeto, é uma não-coisa O em si e o para si são Distintos e não podem se combinar Combina-los constituiria uma totalidade Não realizável Este ideal, afirma Sartre, constituiria Deus Outras pessoas são problemáticas, na visão de Sartre, porque elas dão Origem a uma confrontação na qual uma subjetividade reduz outras Subjetividades ao que Beauvoir chamou de outro Tomando emprestado De Hegel, Sartre vê as relações com os outros em termos de uma dialética Mestre barra escravo Em resumo, nós alinamos uns aos outros O componente Ético da ontologia de Sartre consiste no que ele chama de má-fé Má-fé Significa, em essência, mentir para si mesmo Ele dá três exemplos famosos O garçom que exagera os gestos do serviço, enquanto diz a si mesmo que está Somente encenando o papel de um garçom, a mulher que estende a mão Para um homem, negando a provocação sexual que está implícita no gesto e O de um pederasta que nega ser em essência ou por natureza um Pederasta, dizendo a si mesmo que é simplesmente alguém que faz sexo com Garotos Sartre e Merleau-Ponty Em 1945, Sartre e Beauvoir convidaram seu amigo Maurice Merleau-Ponty 1908-61, para lançar a revista filosófica e literária Les Temps Modernes A obra de Merleau-Ponty também era influenciada por Roussel e Heidegger Mas, enquanto Sartre se concentrava em problemas de ontologia, Merleau-Ponty estava preocupado com a percepção, como o sujeito apreende o mundo Seu livro Fenomenologia da Percepção, 1945, é uma das obras Centrais no que poderia ser frouxamente denominado existencialismo Francês Merleau-Ponty trata do papel da personificação humana e do seu papel em compreender como os homens percebem Para Merleau-Ponty, é o sujeito personificado que encontra o mundo, engajando-se nele ativamente e nele criando significado Como Gabriel Marcel, Merleau-Ponty rejeita o dualismo cartesiano Ele vai além da redução fenomenológica de Roussel Para estabelecer a categoria-chave da sua filosofia, estar no mundo Estar no mundo precede a objetividade e a subjetividade, e é o que dá Significado a ambas Um entendimento do tempo como algo constituído Subjetivamente completa a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty Em 1945, Sartre e Merleau-Ponty concordavam amplamente no que Dizia respeito às suas visões políticas de esquerda Em Humanismo e Terror 1947, Merleau-Ponty examinou o experimento marxista da Revolução de Outubro até o fim da Segunda Guerra Mundial e fez a seguinte pergunta O Terror de Stalin era justificado Ele respondeu com um não Mas ele Também defendeu que era preciso dar tempo à União Soviética, que o Marxismo precisava trabalhar, porque seu fracasso seria o fracasso da raça Humana No que diz respeito ao seu pensamento sobre a União Soviética Merleau-Ponty já foi comparado a Kant e sua avaliação da Revolução Francesa Embora Kant não pudesse perdoar o regicídio, a ideia de um Governo baseado nos princípios da razão lhe parecia atraente No entanto, Merleau-Ponty discordou de Sartre a respeito da Guerra da Coreia, 1950-53 Que ele considerou um exercício do poder imperialista soviético Os dois Amigos romperam por conta dessa questão e, em 1948, Merleau-Ponty Renunciou ao cargo de editor da Les Temps Modernes Crítica da Razão Dialética Sartre começou a revisar sua filosofia existencialista para dar conta do Marxismo em questão de método, 1957, que mais tarde foi incorporado em Uma longa e não terminada obra, Crítica da Razão Dialética, volume 1, 1960, volume 2, 1985 Sartre pertence à lista daqueles filósofos cujos textos são Excepcionalmente desafiadores para o leitor O Ser e o Nada é um livro mais Comprado do que lido e mais lido do que entendido, pode-se suspeitar Isso Em parte, acontece por conta da dificuldade inerente do pensamento de Sartre, ele gostava de provocar Camus, a quem não considerava inteligente o Suficiente para entender suas ideias, e em parte porque sua terminologia tem Origem na ainda mais complexa linguagem técnica alemã empregada por Roussel e Heidegger A crítica de Sartre é ainda mais difícil de ser lida do que O Ser e o Nada, e não seria impiedoso atribuir isso em parte ao seu vício de Toda uma vida em anfetaminas e álcool Ele escrevia durante longos períodos Milhares de palavras por dia, com mais ênfase na quantidade do que na Qualidade Ainda assim, o esforço de Sartre para reconciliar a liberdade do Existencialismo com o determinismo do marxismo constitui um feito notável De análise filosófica Enquanto trabalhava na crítica, do período pós-guerra Até o fim da vida, Sartre trabalhou também em outro projeto enorme e Inacabado, a biografia em cinco volumes do romancista Gustave Flaubert De 1821 a 1880, intitulada O Idiota da Família, 19712 O Existencialismo dá lugar ao estruturalismo Sartre continua sendo uma figura imponente na filosofia do pós-guerra, mas a Influência do Existencialismo começou a diminuir com a ascensão do Estruturalismo, praticado por Claude Lévi-Strauss e depois por Roland Barthes O movimento pós-estruturalista terminou o trabalho que o Estruturalismo havia iniciado, com seu foco nos textos, e não nos autores, o Eu descentrado O fato de que um trabalho de volume tão poderoso como O de Sartre foi suplantado tão rapidamente é uma medida da enorme Velocidade do desenvolvimento e das mudanças incessantes no cenário da Filosofia continental Nos Estados Unidos, o interesse por Sartre diminuiu com O declínio da filosofia marxista, na esteira de uma guinada geral para a direita Por parte da opinião pública após o colapso da União Soviética em 1991 Filósofos, como roupas e carros, não estão imunes aos caprichos das Mudanças de gosto e de moda Não há dúvida, no entanto, de que a obra de Sartre será lida e lhe avaliada por futuras gerações de estudiosos interessados Nos usos que ele deu ao método fenomenológico de Roussel e as análises Existenciais de Heidegger O homem está todo o tempo fora de si mesmo, é o se projetar e Se perder além de si mesmo que ele dá existência ao homem, e Por outro lado, é o perseguir objetivos transcendentais que ele Próprio se torna capaz de existir Uma vez, então, que o homem é Autossuperante, e pode alcançar objetos somente em relação com Sua autossuperação, é ele próprio o coração e o centro da sua Transcendência Jean-Paul Sartre, O Existencialismo é um Humanismo, 1946 Estou no parque Eu me jogo em um banco entre grandes troncos Pretos de árvore, entre as mãos pretas e cheias de nós estendidas na Direção do céu Uma árvore raspa a terra sob meus pés com uma Unha negra Eu gostaria tanto de me deixar ir, me esquecer, dormir Mas não posso, estou sufocando, a existência penetra-me em todos Os lugares, pelos olhos, pelo nariz, pela boca Jean-Paul Sartre, Anáusea, 1938 Central em todas as atividades de Sartre foi sua tentativa de Descrever as principais características da existência humana Liberdade, responsabilidade, as emoções, relações com os outros Trabalho, personificação, percepção, imaginação, morte e assim Por diante Deste modo, ele tentou trazer clareza e rigor ao reino Sombrio do subjetivo, sem limitar seu foco nem ao lado puramente Intelectual da vida, o mundo do raciocínio, ou, mais amplamente Do pensamento, nem aquelas características objetivas da vida Humana que permitem o estudo a partir de fora Assim, sua obra Se dirigiu, de maneira fundamental, e primordialmente, a partir de Dentro, onde as habilidades de Sartre como romancista e Dramaturgo lhe serviram bem, a questão de como um indivíduo se Relaciona a tudo que compreende sua situação, o mundo físico Outros indivíduos, coletivos sociais complexos e o mundo cultural de Artefatos e instituições David Detmer, Sartre Explained, From Bad Facet Authenticity Sartre Explicado, Da Má Fé à Autenticidade, 2008 Sartre Explicado, Da Má Fé à Autenticidade, 2008